Eu quero ver tu conseguir segurar essa novinha Hoje ela tira a braba e vem sentando por cima Faz carinha de safada e joga a bunda no chão Que ela faz carinha de safada e joga a bunda no chão De quatro, de quatro Oh novinha, oh novinha, oh novinha Não ma la piada no chão 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 Ay, enca se diga o poor Eu quero ver tu conseguir, segura essa novinha Hoje ela tira a brava e vem sentando por cima Faz carinha de safada e joga a bunda no chão Ou não vinha DJJ, a mídia aceita o meu amor